Pega p... Pega p... Pega p... Pega p... Campo Belo Digo lá caixão aqui no PPG Mas tudo é papo, quando vai Pega p... 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 Mulher bosc стал... Digo lá caixão aqui no PPG Mas tudo é papo, quando vai comer Pega p... Pega p... Pega p... Na parte do pregnancy só dip pra caral Já que tu é da vida, se amarra na minha Se vai não vir, arrasta, seca, fuma de ser Mulher, voz, pega Repelitor V, treino louco do YouTube Máquina de estourar música na internet Pelo, de locajão aqui no PPG Mas tu no papo, todo vai por mim Vem, 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 conhece as coisas que tu faz o cara Na base, vai se soltar para a cara Já que tu é da vida, se amarra na minha Se vai não vir, arrasta, seca, fuma de ser Mulher, voz, pega Repelitor V, treino louco do YouTube Máquina de estourar música na internet Vem, 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 conhece as coisas que tu faz o cara Na base, vai se soltar para a cara Já que tu é da vida, se amarra na minha Se vai não vir, arrasta, seca, fuma de ser Mulher, voz, pega A base, vai se soltar para a cara